Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta com os vídeos e o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente Eu não vou fazer nada de filtro, eu vou mostrar como eu passo a linha nessa máquina reta industrial da CINJA O modelo dela é o 195D Eu vou usar essa linha rosa para ficar mais fácil de visualizarem, tá? Eu vou posicionar a câmera aqui perto e já volto porque aqui perto vai ficar mais fácil de ver as passadas da linha Então, o primeiro passo, eu vou mostrar aqui que tem esses dois suportes aqui de linha Esse aqui geralmente deixa a linha que já pode encher a canelinha enquanto esse outro aqui vai costurando Você vai precisar passar a linha atrás desse buraquinho aqui, ó Tem que ser de trás para frente, tá? Depois, ó, já passou a linha, tá? A linha aqui Aqui nesse... Aqui tem um buraquinho aqui, debaixo desse pratinho aqui Você vai passar de frente para trás a linha E vai pegar a linha de cá, ó Vai pegar essa linha e vai passar entre os pratinhos Vai deixar... Ela tem que ficar aqui no meio dos pratinhos Você vai pegar a ponta da linha Aí é nessa ordem aqui, ó Tem três buraquinhos, vem de cima para baixo Depois vai, pega de cima de novo Olha Aí vai ficar assim Certo? Depois Ah, gente Antes de continuar Eu tenho... É... Lembrar vocês que a alavanca aqui atrás Deixa ela levantada Deixa eu tirar meu bichinho aqui, ó Tá vendo? Essa alavanca Levanta ela Que ela é a alavanca que levanta O pezinho aqui Aí vai afrouxar todas essas Partes e fica mais fácil de passar Aí depois que passou aqui em cima Você vem com a linha Vai passar no meio desse prato aqui, ó Desse pratinho aqui, ó São dois pratinhos também Passa no meio dele Gente, eu tô segurando com uma mão e fazendo com a outra Pra ficar mais fácil Olha lá, passou Aí você vai passar nessa lançadeira aqui, ó Olha, aí vai ficar assim, ó Depois que você passou Você vai passar nessa outra aqui por baixo Aí depois que você passa nessa Você vai entrar com ele aqui dentro Aí depois que você entrou com ela aqui dentro Você vai pegar essa parte aqui E vai entrar também Tá vendo? Deixa eu puxar aqui, ó Depois disso Você vai vir aqui E vai passar no buraquinho E puxa Aí o próximo passo é entrar com a linha aqui Vai passar ela atrás aqui, ó Vai entrar com ela aqui Aí o próximo passo é entrar com ela nesse Buraquinho aqui, ó Tem um buraquinho aqui e vai entrar com ela aqui Puxa Agora, pra passar na agulha Você vai vir desse lado da esquerda pra direita Do lado de fora pra dentro E pronto E pronto Já está prontinha Para costurar Então, gente Se passar em todos esses pontos Não vai ter erro Aí o próximo passo é só ajustar os pontos E fazendo o ajuste e costurando no retalho Vai ser melhor pra você ver O tamanho do ponto Atenção Que vai ser melhor pra você Então é isso, pessoal O vídeo de hoje é bem simples E bem rápido E é mesmo só pra quem está começando Quem comprou agora a máquina Não tem noção nenhuma Igual eu também não tinha Não passe a aperto Porque eu perdi muito tempo Até conseguir ajeitar Colocar a linha Porque eu não conseguia ninguém E até o técnico que eu tinha chamado Pra me ensinar Não pôde vir na época Então É É isso Espero que tenham gostado Se gostou Curte aí Compartilhe com os amigos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo